Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Queremos expressar nossa alegria, nossa gratidão, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui em Barretos, especialmente num momento tão importante para todos nós, em que as Casas Espíritas se reúnem através da União Intermunicipal Espírita de Barretos para realizar mais uma Semana Espírita aqui na cidade. Já é 55, não é? 55 anos já de divulgação, de levando consolo, de levar esperança, alegria a muitos corações. Então a gente quer agradecer aqui na pessoa da nossa querida Sandra, que foi o nosso contato, tenho também o Luiz, o Eduardo, a Matildes, agradecer ao meu médium de transporte de hoje, que foi o Salomão, hoje também ele está ali como médium de DVDs, médium de CDs, agradecer ao Fábio, que generosamente também está nos ajudando na filmagem, enfim, a tantos amigos que estão aqui colaborando para que esse evento seja cada vez mais bonito. Agradecer a presença de todos vocês, eu soube que hoje aqui em São Paulo é feriado, na verdade, muita gente viajando, mas vocês não, vocês vieram para cá para prestigiar a Semana Espírita, aproveitando as nossas horas de fogo, os nossos feriados, para a gente se iluminar cada vez mais, para estar com os amigos, nesse momento de tanta alegria que é poder estarmos juntos, quando falamos a respeito do Evangelho de Jesus. Para a gente iniciar, a gente vai ler uma poesia, ela se chama Ide e Pregai, é do Espírito Cruz e Sousa, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ide e Pregai, Vós que tens as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce pura, Ide e Pregai, na noite da amargura, o Evangelho do amor e da esperança. Toda luz da verdade que se alcança, é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença, na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzi a mensagem luminosa, da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Bom, agora a gente vai entrar propriamente na palestra, mas antes, já que o nosso tema é Jesus e a alegria de viver, a gente vai ler uma mensagem de Emmanuel, psicografada também pelo nosso querido Chico, vocês encontram no livro Roteiro, e também a antologia mediúnica do Natal, ambos da Federação Espírita Brasileira. E Emmanuel vai nos falar um pouquinho sobre o Evangelho e sobre a alegria, não é? Ela se chama Evangelho e a alegria, já que o nosso tema é Jesus e a alegria de viver. Vamos ver o que é que o nosso mestre, não é? Veio fazer aqui na Terra e o que é que Emmanuel nos fala a respeito da sua mensagem. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmo passado em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do mestre é precedida pela vistação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe como eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar um vídeo de uma música que você já conhece, é Jesus e a Alegria dos Homens, e o grupo chama-se Celtic Woman, Mulher Celta. Vale a pena conhecer o DVD das meninas, vocês encontram também no YouTube, Jesus e a Alegria dos Homens, de Celtic Woman, não é? A composição é de Johann Sebastian Bach. João Sebastian Bach, não é? Porque a música também é mensagem de alegria, de contentamento. Alegria dos Homens, Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a renar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, num casamento, às bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. multidões, multidões, ovelha-voz, balsamizantes, doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos, entrevêm novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças, acompanham-no, alegremente. O sermão da montanha, é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e desespero, por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Que a mensagem do Evangelho, é de alegria, de esperança, é de renovação. Se vocês quiserem sentar para cá, dá para ler os slides, tem muitos slides nessa palestra, tá? Tem cadeia do lado de cá. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofridores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho, começa a contemplar o mundo e a vida, através de prisma, de uma ótica, de uma visão diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde, é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta, constitui edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante, que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Evangelho e Alegria, do livro Roteiro, e também Antologia Mediúnica do Natal, Federação Espírita Brasileira, Celtic Woman, Jesus e Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Agora já está mais fácil estudar esse assunto, não está? Depois da introdução dessa de Emmanuel, a gente está bem tranquilo para aprender o assunto. O que vocês acham? Alegria é uma virtude ou é um defeito? É uma virtude, não é? É uma qualidade, não é? Mas vocês lembram que houve períodos, por exemplo, na Idade Média, que sorrir era considerado demoníaco. Quem que assistiu ao filme O Nome da Rosa ou assistiu ao livro, ou leu o livro de Humberto Eco? Não é? Aqueles monges cisudos, sérios, como se aquilo fosse agradável a Deus, enquanto que a mensagem de Jesus é de alegria e não de voto de silêncio, como muitas vezes nós fizemos. E quem sabe o que significa a palavra Evangelho do grego? Boa nova, não é? Boa notícia. Jesus desce dos parmos celestes para nos trazer a boa notícia. A gente leu, mas eu acho que a gente não compreendeu muito bem. E aí vem a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus há dois mil anos para nos ensinar o Evangelho de novo, para nos lembrar tudo o que lhe houver dito e nos ensinar muito mais como ensina o Evangelho de João. Enquanto, não é? Que é toda a sua mensagem de alegria. Veja que Jesus compara a sua estadia na Terra a uma festa de casamento. Quando perguntam se os discípulos não jejuariam, ele responde, mas como eles podem jejuar se estão em plena presença do noivo na festa de casamento? Mas mais tarde eles jejuarão. Vou pedir para o Fábio voltar aqui, porque senão ele vai ficar só no slide. E quem sabe o que significa a palavra bem-aventurados do Sermão da Montanha? Hã? Está ali, pessoal, é só ler. É que o pessoal não está enxergando o projetor. Se quiserem vir para cá, é bem melhor. Vai ter muitas slides. A palestra que tem mais slides que eu já fiz é essa aí, tá? Tem muitos quadros, tabelas, letras pequenas. Então, vem para cá, vem para cá, vem para cá, tem bastante cadeira aqui. Então, bem-aventurados significa o quê? Felizes. Quem sabia disso? Levante a mão, por favor. Olha, somente 1,83% do público levantou a mão. Tem muita gente boa aqui, não é verdade? A gente vive repetindo o Sermão da Montanha e não sabe o que significam as palavras. Bem-aventurados, inclusive a Bíblia de Jerusalém, a tradução mais recente, já traz felizes. Porque as bem-aventuranças são as felicidades reservadas aos anjos, aos santos, aos espíritos superiores. Então, Jesus veio falar de felicidades para nós. Naquela tarde inesquecível, ele senta sobre uma rocha, abre sua boca e veio falar de felicidades. E quem sabe qual é a primeira bem-aventurança? E não é por acaso que é a primeira. Mateus 5, 25. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, como nos ensina Kardec. Porque a humildade é a chave para muitas virtudes, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele começa, felizes os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, os que sofrem. Podemos acrescentar hoje os depressivos, os sofridos, os desesperados, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E continua falando, falando de felicidades. Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação, vai dizer que no Sermão da Montanha nós temos o roteiro para a verdadeira felicidade aqui na Terra. Basta lembrar do que está escrito em Mateus. E a medicina vai dizer que tristeza favorece o aparecimento de doenças e que pessoas otimistas têm melhor saúde do que quem é pessimista. Então não vale a pena alimentar a tristeza. Vamos desenvolver sempre a alegria. Nazareno, o que o livro dos Espíritos fala sobre esse assunto? Bom, na questão 719, Kardec pergunta, merece censurar o homem por procurar o bem-estar? Ou seja, a gente tem que chamar a atenção do homem por procurar o seu bem-estar? E a resposta dos Espíritos. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido, a custo de outros. E que não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Nessa primeira parte, não tem mais negócio de força física, força moral, não entendi não. Como é que é esse negócio? Pessoal, o que é que cearense, como eu, normalmente gosta de comer? Farinha, o que mais? Rapadura? Carne de sol? Tapioca? Baião de dois, que é arroz com feijão, com queijo de quadro, bem gostoso. Castanha de caju? Água de coco? Buchada de bode? E qual é o móvel mais importante, que não pode faltar na casa de nenhum cearense? E qual é o móvel mais importante? Uma rede, que é para ele se balançar. Se o cearense passar o dia deitado na rede, se balançando e comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? Ou como é que vai crescer? A barriga, né? E a preguiça. Então, esse bem está exagerado, que diminuiu a força física, que venga a barriga, que diminuiu a força moral, que nos dá atrás a preguiça, que a gente perde a garra, a determinação, a coragem, esse bem está exagerado, não é bom. Mas buscar o bem-estar é saudável, é natural, nos dizem os Espíritos superiores em O Livro dos Espíritos. Tá bom? E o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que ele fala? Bom, lá no capítulo 17, Sede Perfeita, tem uma mensagem chamada O Homem no Mundo. E olha o que é que os Espíritos vão nos ensinar. Reparem que esse verbo aqui, sede, né? Que é o mesmo que sejam, mas a sejam é para vocês, sede é para vós. Está no modo imperativo do português. Isso aqui é uma ordem. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então os Espíritos estão nos mandando ser alegres, sermos felizes. Então a partir de hoje não tem mais culpa, vamos todo mundo continuar feliz, alegre, sorridente, simpático, como vocês nos mostram aqui em Barretos, né? E a tristeza? A tristeza é insatisfação, é inadaptação, é fruto de crenças, de condicionamentos, da gente não saber lidar com as perdas, entre aspas, né? É fruto do perfeccionismo, que é filho de quem? Do orgulho, da frustração, é também a compulsão de querer controlar os outros. A gente sofre muito querendo controlar os outros, não é verdade? É falta de aceitação, de motivação, falta de esperança, falta de paciência, falta do auto-amor, não é? Que o mandamento maior é amar a Deus, amar o próximo, do mesmo modo que a gente deve se amar. E esses pensamentos, pela repetição, eles se tornam um processo hipnótico, obsessivo. Então, nada de alimentar essas coisas, porque é como rezar ao contrário, 24 horas por dia. É o que a gente tem feito. Quando a gente alimenta, não é o perfeccionismo, a fruta, a sustração, a inaceitação, tudo isso que nos prejudica. Então, a gente lembrar, não é? E a compulsão de controlar os outros, a gente sofre muito por causa disso. Porque as moças, elas casam com a gente, com os rapazes, e elas dizem assim, não, quando eu casar com este cabra, lá no Ceará, a gente chama cabra, eu vou colocar ele nos eixos, na linha, ele vai andar no trilho, que nem um treino. Pode deixar, depois eu casar, eu vou botar ele na linha. E o que é que acontece? Para a decepção dela, nós, os maridos, nós não mudamos, nós só pioramos, não é verdade? A gente só piora, mas mudar a gente não. Nós, ao contrário, casamos com as moças, querendo que elas nunca mudem, e elas mudam. É uma coisa horrorosa, não fica ninguém satisfeito. Então, veja, a gente sofre muito querendo mudar os outros. Não é a nossa missão aqui, nós vamos ver qual é a nossa missão aqui na Terra. A gente sofre, a gente quer que o nosso marido seja como um Adolfo, o Bezerra de Menezes Cavalcante. Que o nosso filho seja como Eurípides Barçanufo. Mas será que nós já somos uma madre Teresa de Calcutá? Não, a gente está longe, então vamos nos aguentando com os nossos parceiros, nossas parceiras, não é verdade? E a alegria? A alegria é a satisfação, é contentamento, é adaptação, ela é diferente da euforia. A euforia é um estado, às vezes, alterado de consciência. Agora, a insatisfação, ensina Joana de Anjos, no livro Autodescobrimento, ela é útil ao progresso, porque se a gente ficasse completamente satisfeito, a gente se acomodava. Então, é bom a gente querer sempre um pouquinho mais, não é um problema com isso, desde que com cuidado. E qual é a missão dos Espíritos? Qual é a missão dos Espíritos? Vocês lembram? Bom, na questão 558, Kardec, na pergunta, ele já começa a responder e os Espíritos superiores complementam. Eles vão dizer que a missão dos Espíritos é o quê? Se auto-aperfeiçoarem. É a gente se melhorar. não é para mudar o marido, não é para salvar o filho, não é para mudar o planeta, não, é para a gente se melhorar. Concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de quem? De Deus, do qual são ministros. Aí ele está falando já dos Espíritos superiores. Nós somos uns trabalhadores, muito atrapalhadinhos ainda, mas chegaremos à condição um dia, esta é a informação que a doutrina espírita nos traz, é que todos nós seremos Espíritos puros um dia. É a única fatalidade, não é? Realmente da doutrina espírita é essa. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ser como os anjos, como os Espíritos puros, ministros do nosso Pai. Olha que maravilha. Dá para ser, ter alegria 100% do tempo? Ainda não, vocês lembram da questão 920? Kardec pergunta se é possível encontrar a felicidade absoluta aqui na Terra. E os Espíritos dizem que não, porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação. Expiação significa purificação, não é necessariamente sofrimento não, tá? É purificação, depuração. E o homem é quase sempre o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita. Mas cabe a ele minorar os seus sofrimentos e ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira. Então, a gente vai ter felicidades aqui na Terra, mas não vamos encontrar felicidade absoluta. Por quê? Porque é um mundo ainda de expiação em provas, mas está caminhando para o mundo regenerador, o que vai ser muito melhor do que agora, não é? Então, a Terra é como se fosse uma academia, uma escola. E a partir de hoje, vocês não têm mais problemas, tá certo? Espíritas, não, nós não temos problemas. Nós não temos crise, não temos dificuldade, limitação, não. Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, né? Então, ao invés de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, do filho, ele fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que tem lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado, uma missão tão difícil e tal. A gente sai da condição de coitadinho, de vítima, e assume como protagonista da nossa própria história. E não está lá no Evangelho com o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação? É verdade. Eles são nossos personal trainers, professores particulares, às vezes desencarnados, às vezes desencarnados mesmo, para a gente desenvolver os músculos do amor, da paciência, da fé, da resignação. Um presidente de um centro espírita em Fortaleza, seu Monteiro, diz para mim certa vez, Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Eu disse, como é que é isso, seu Monteiro? Ele disse, não, é que só depois que a gente casa é que a gente aprende a ter paciência, renúncia, resignação, tolerância, a gente evolui. Ah, então eu também quero me casar, também quero evoluir. De fato, casamos, demorou um pouco, mas nem casei. Então vejam, nós estamos, são para nos ajudar. Outra coisa, a gente não tem mais depressão não, não fale mais essa palavra, depressão não. Eu descobri, porque eu dou palestras sobre depressão, aliás, essa palestra, ela faz parte de um seminário sobre depressão e alegria de ver, que tem 10 horas de duração, tem várias palestras, e tem essa que chama Jesus e alegria de ver. E aí eu descobri que aqueles poetas, aqueles pintores, aqueles artistas, aqueles músicos, não é? Literatos, gente muito boa, que a gente admira hoje, era tudo depressivo, pessoal. Só que antigamente chamava de românticos. não tinha a palavra depressão, não existia, e era romântico, então eu já sei, então quando eu estou com depressão, eu não fico mais em depressão, eu fico romântico, alguns dias, não é? Então a partir de hoje, já sabe, pode ficar romântico e tal, entrar em reflexão, mas não entra em depressão, tá bom? Vamos lembrar sempre das palavras positivas. E lá no livro, a Gênesis, no capítulo 3, item 10, vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais. Vocês lembram qual que é? 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 Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que você está falando. Bom, como todo mundo sabe, eu vou colocar aqui, não é? Lá no livro, a Gênesis, obra básica, não é, pessoal? Leitura obrigatória, estudo, não é só leitura, não é estudo, vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Kardec não aprofunda esse assunto, o livro é de 1868, ele retorna ao mundo espiritual em 69, no ano seguinte, em março, se não me engano, e a gente vê como esse assunto foi pouco explorado. E o nosso orientador espiritual me convidou para dizer, Nazarene, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, que daqui a pouco a gente vai dar um jeito nela, tem um caldo maravilhoso, aguardando vocês, a sede, o sono, o instinto da sexualidade, o instinto do maternal, da maternidade, o instinto da agressividade, nós temos muitos instintos para nos preservar a vida, mas tem um instinto muito importante, mas muito perigoso, chamado medo. O medo vai provocar uma série das nossas imperfeições morais. Veja que a gente tem medo de passar fome, privações, necessidades, e acumulamos bens, não é? Tesouros, riquezas, desenvolvemos a avareza. Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, de nós não sermos amados pelos nossos pais. E como eles normalmente gostam de pessoas bem-cedidas financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, o egoísmo, a ganância, a cobiça, a ambição desmedida. Vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, para receber os aplausos da nossa família ou da sociedade, porque temos muito medo de sermos rejeitados. Medo provocando tanto problema. Ciúme, amor? Não, ciúme é problema de autoestima e a pessoa tem medo de perder o ente querido. Então, também não é amor. Inveja. Aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Aquelas mulheres lindas, aquelas top modas, aquelas atrizes de Hollywood, não é? Elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais. Elas são altas, são belas, são ricas, são famosas. E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. A gente fica se achando gordinho, baixinho, feio, a gente fica sofrendo. Aí aquela inveja, a gente vai fazer, vai usar outra arma chamada maledicência. Vai dizer, a fulana está usando drogas. Ah, o Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Olha, a inveja, a maledicência é fruto do medo. Ansiedade, alguém que já teve gastrite, esofagite, ou um desses ites da vida, levante a mão, por favor, além do palestrante. Quando eu levanto a mão, o pessoal fica mais solidário. O que é que é ansiedade? Não é o medo do futuro? Do que pode acontecer? Normalmente não acontece. A gente esquece que está lá no livro dos espíritos questões 258 e seguintes que exige uma programação reencarnatória. Kardec pergunta se os espíritos antes de reencarnarem, se eles antevêm as provas que irão experimentar aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, com a assistência dos nossos mentores, nós aceitamos passar por determinadas provas, determinadas expiações aqui na Terra, porque sabíamos que aquilo ia ser muito bom, útil para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, porque a felicidade dos espíritos é proporcional à sua elevação. Nos ensina a questão 967. Então a gente precisa dos desafios evolutivos para avançar. E aceitamos. Essa é a regra. Há exceções a reencarnações compulsórias, automáticas. Mas a regra é que a gente teve o livre-arbítrio antes de reencarnar. Então a gente tem aqui uma programação reencarnatória. É como se fosse um pré-determinismo. A gente tem um livre-arbítrio, mas não consegue fugir muito, não. É como se fossem... Lá em Brasília tem seis faixas de um lado e seis faixas de outro daquele eixo monumental. Aquela pista que vai até o Congresso Nacional. E não adianta não, ela fica todas engarrafadas mesmo. A gente consegue mudar de faixa, mas não consegue sair do eixo. A não ser que entre em uma ruazinha que mais à frente aparece. Então é mais ou menos assim. A gente pode mudar da faixa rápida ou para a faixa lenta, mas não consegue mudar o nosso caminho, porque já programamos isso no mundo espiritual. Esta é a regra. Então vejam que coisa curiosa. Então não temos que sofrer, porque se nós aceitamos passar pelas provas, é porque são todas boas para a gente. E se Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, a gente só vai passar pelas provas e expiações que serão úteis para o nosso crescimento, para a nossa felicidade futura. Então a gente não tem que se preocupar. Tudo que acontecer vai ser para o nosso bem. E não vai acontecer nada que a gente não mereça. Porque Deus é perfeito e justo e bom. Então a gente lembrar disso. E aí a gente fica com ansiedade, gera gastritis, uma série de coisas, né? Então lembrar. Jesus já nos falava disso há dois mil anos. Ele vai dizer, não se vendem dois passarinhos por um asse, por um real. Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não tem mais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, e do cidadão aqui da frente, está até mais fácil de contar, não é? Está pouquinho. Então existe uma programação. Mas a gente sofre, a gente tem medo. O que é que é vaidade? Vaidade, segundo o dicionário, o primeiro significado é a pessoa que se preocupa muito com a aparência pessoal. E é, tem que saber o porquê, não é? Será que não está tentando cobrir alguma coisa que não está boa internamente, etc? O segundo significado é a pessoa que preocupa muito em agradar a todos. A pessoa que quer agradar a todos, esse é muito vaidosa. Mas ninguém vai conseguir, nem Jesus conseguiu. Mas a gente tem muito medo das críticas, não é? Vocês querem aprender uma regra para nunca mais serem criticados na vida? Dizem que são três regras bem simples. Dizem que é de Aristóteles, eu não tenho certeza. Dizem que a primeira é não diga nada, para que as pessoas não critiquem o que você falou. A segunda também é fácil. Não faça nada, para que ninguém critique os seus atos. E a terceira também é fácil. Não seja nada, não seja ninguém, para que isso não provoque inveja nas pessoas. Eu falei isso em uma palestra, primeira vez que eu comentei isso, tinha um rapaz na primeira fila, assim, ele levantou o braço triste, o Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada? Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Esse negócio de vaidade é bobagem, não vai conseguir. Sempre alguém vai falar, e são nossos instrutores, são os nossos personal trainers para nos ajudar, né? A crítica é faxina, é limpeza, nos ensina Emmanuel. Então vejam, como a gente é bobo. Então o medo vai estar por trás de muitas coisas, tem mais coisas, não vai dar tempo de eu falar. Geraldo Campetti Sobrinho, vice-presidente da Federação de Estudas Brasileiras, ele tem um livro muito interessante, chamado Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. E lá tem um capítulo só sobre o medo, as obras espíritas que falam sobre, tem muita coisa. Lembram que no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos se reonem e vão dizer a André Luiz, André, agora vamos falar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto. Então a gente tem que estudar, não é o medo vai estar. Por que o planeta está assim? Por que o nosso país está desse jeito? Por que? Culpa de quem? Nossa. Questão 932 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, mas por que, tão comumente no mundo, a influência dos maus é superior à dos bons? Qual a resposta? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Dizem que a palavra tímido em francês é a mesma palavra para covarde. Nós temos sido covardes, coniventes com o mal, omissos no bem. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então depende da gente, não é? Ah, Nazário, mas eu não faço mal a ninguém. Eu venho aqui na casa da criança, eu assisto a palestra, eu tomei o passo, eu não faço mal a ninguém. Basta isso? 642. Kardec pergunta. Para o homem ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará não fazer o mal? Não. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças. Tem que ter limite também, às vezes tem gente que não tem limite. No limite de suas forças. Porque responderá pelo mal que surge da sua omissão no bem. Mas a gente tem medo de desagradar, não é? Então a gente se omite muitas vezes. Então o medo vai estar por trás de muitos outros problemas, medo de amar, uma série de questões. Nazareno já estou com síndrome do pânico de tanto você falar sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? Não. Enfrenta é a ajuda. É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes. Ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazareno, eu compreendi perfeitamente. O problema é que a fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Porque fortalecendo a fé, a gente vai ser menos egoísta, menos avarento, menos ciumento, ter menos cobiça, menos ganância, ambição desmedida, menos ansiedade, vamos ser menos omissos, menos covardes, menos tímidos, vamos ser menos invejosos, menos maledicentes, vamos melhorar muito. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, sabendo quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, como encontrar a alegria de viver? Conhecendo a doutrina espírita, nós estamos habilitados a fortalecer a fé e combater o medo, que é uma das principais, causas do instinto de conservação, que promove as imperfeições morais, que aliás, as imperfeições são as tomadas que permitem a obsessão espiritual. Então, daí a importância do estudo nas casas espíritas. Por isso que todas as casas espíritas sérias têm que ter grupos de estudo permanentes, como o próprio codificador nos orientava no projeto 1868. O estudo permanente, sério, continuado da doutrina espírita. Perguntaram a Chico Xavier, Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Ele disse que o primeiro, e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. O primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Kardec. Então, a gente precisa estudar. Fazer também o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, como ensina Santo Agostinho, com Kardec. Então, a gente vai ter o conhecimento e o autoconhecimento fortalecendo a fé para combater as nossas imperfeições morais. Então, vamos continuar, então, o nosso estudo. Veja que nós temos hoje muito mais motivos para ter alegria. Antigamente, tantas guerras, agora, muito mais civilização. Antes, muitas secas, agora já temos a irrigação. Antes, muito frio, agora temos aquecimento, roupas adequadas. Antes, quantos animais ferozes nas matas sucuriz, onças. E agora, nós temos animaizinhos domésticos, nossos cachorrinhos. O nosso querido Eduardo ajuda na ABBA, Associação Barretense dos Animais. Dizem que está comprovado que pessoas que têm animaizinhos domésticos têm melhor saúde, combate a depressão, combate problemas cardíacos, o exercício do amor, da alegria daqueles animaizinhos. Olha quanto motivo a gente tem para ter alegria hoje. Antes, tanta escuridão, agora muito mais luz, muito mais energia. Antes, tantas doenças, tantas dores, agora muitos tratamentos, muitos medicamentos poderosos. Remédio contra a pressão alta, que matava tantas pessoas. Contra diabetes, contra depressão, contra transtorno afetivo bipolar. Quantos problemas hoje tem medicação, tem tratamento, tem um alívio. Temos a anestesia, os antibióticos, as vacinas. Quanto alívio, né? Chico Xavier dizia que Deus inspira os homens de ciência para eles trazerem alívio para os nossos sofrimentos. Como a gente tem recurso hoje? Antes não tinha nem soro caseiro. A gente hoje tem um soro caseiro. Quantas crianças desencarnavam por conta da desidratação, não é? Hoje, antes muitas saudades, agora muitos meios de comunicação. Antes, tanta escravidão, agora tanta liberdade. Antes, tanta insipidez, agora arte, música, literatura, poesia, teatro, cinema, e até filmes espíritas. a gente tem hoje. Olha que maravilha, não é? Como é bom assistir um cinema com a esposa e tal. E ainda temos filmes, vamos prestigiar os filmes espíritas para que eles se tornem cada vez melhores e possamos levar essa doutrina a muitos outros corações, sobretudo os jovens, que não vêm na casa espírita, não é verdade? Antes, tanta ignorância, agora tanta ciência, tanto conhecimento, antes, tanta saudade de Jesus e agora nós já conhecemos o consolador prometido por ele há dois mil anos. Só que a gente acha que para ter alegria de viver é satisfazendo os desejos, só que os desejos têm consequências, não é? Nazareno, eu adoro comer muito, só que tem um defeito, qual é? Engorda, predispõe o diabetes, aumenta o colesterol, etc, então não é por aí, não é, então é dormir, eu adoro dormir. Olha, só que uma das maiores lamentações dos espíritos da Chico Xavier foi a lamentação do tempo perdido aqui na Terra. Então a gente fica só dormindo, a gente se aliena, a gente perde o tesouro, o tesouro do tempo. Ah, Nazareno, eu gosto de descansar, eu gosto de facilidades, só que isso nos enfraquece, nos atrofia. Vocês lembram do livro Nosso Lar? Tem um momento em que André Luiz está na casa de Lizes, aquele enfermeiro que o hospeda, está lá a mãe de Lizes, dona Laura, está a irmã, Judite, a outra irmã, também, e está o ministro Clarencio. E naquela noite especial, eles estão conversando com o marido de dona Laura, que é uma criança que já está reencarnada na Terra com apenas três anos de idade. Através de um aparelho especial, eles conversam com o pai deles, que é um espírito já mais esclarecido, sai do corpo durante a noite e vai conversar com a família que está na colônia espiritual Nosso Lar. Eles conversam demoradamente e ao final Lizes pergunta Papai, o que é que o senhor gostaria que nós que estamos aqui na colônia espiritual Nosso Lar fizessemos pelo senhor que está encarnado na Terra? Ele vai dizer Meus filhos, peço a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na Terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, a gente querendo moleza. E os bons espíritos pedindo para não terem facilidades, eles querem a porta estreita porque larga e espaçoso é o caminho que leva para a perdição e muitos entram por ele. Então são os desafios evolutivos que vão nos fazer crescer. Então nada de facilidade, nada de moleza não. Vamos ter, é, trabalhar cada vez mais. Ah, Nazareno, mas eu não gosto de, eu queria que os espíritos fizessem tudo para mim. Só que aqui no mundo de provas, no mundo de avaliações, nós estamos aqui fazendo uma prova, um vestibular, um concurso. Se o espírito fizer a prova por mim, qual vai ser a minha nota? Zero. Até as crianças, até as bandeirinhas, até zero. E o salário, ó? Então não, eles não vão fazer o que nos compete realizar. Eles vão nos inspirar, vão nos ajudar, mas quem tem que fazer a nossa parte somos nós, não é verdade? Ah, Nazareno, eu não gosto de estudar, só que isso envelhece, a gente emburrece, não é? Vejam o Divaldo, 89 anos agora, em 2016, ele é de 5 de maio, de 27, com a memória, com a saúde, porque está sempre estudando, sempre trabalhando, então vamos estar sempre estudando. Além que, como a gente viu aqui, uma grande ferramenta de proteção espiritual de crescimento. Ah, Nazareno, mas eu queria ser rico, se eu fosse rico, eu era feliz. Quantas vezes a gente pese a prova da riqueza, não é? a Anete Guimarães, ela tem um seminário chamado A Visão Científica da Caridade, e ela vai mostrar uma pesquisa mostrando que nos Estados Unidos, nessa década do cérebro, que eles começaram a investigar as áreas do cérebro que ficam ativadas, por exemplo, para a fala, para a visão, para a audição, a área do cérebro do prazer, eles descobriram também uma área da felicidade, da plenitude, e achavam que a riqueza ia trazer felicidade, então, chamavam as pessoas, davam 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, e submetiam ao PET scan, ao scanner cerebral com a emissão de positrons, e aí, verificaram que as pessoas, inclusive as pessoas ricas que eram chamadas, não eram felizes, pelo contrário, estavam sofrendo até mais do que as pessoas comuns, estavam preocupadas com a cotação do dólar, da bolsa, etc, não eram felizes, mas não, deve ser a beleza, se a pessoa for bonita, ela deve ser feliz, aí chamaram homens e mulheres belíssimas, chamaram a Miss Texas, uma jovem no auge da juventude, da beleza, e ela dizia que estava muito feliz porque houvera conquistado o título de Miss Texas, quando submetem ao PET scan, a Miss Texas também não era feliz, estava com medo de engordar, medo de envelhecer, estava sofrendo, não era feliz, mas não, a riqueza e a beleza devem ser caminhos para encontrar o poder, o poder sim, deve fazer o homem feliz, aí chamaram empresários, não é, de empresas imensas nos Estados Unidos da América, chamaram até um senador norte-americano, submeteram ao PET scan e eles também não eram felizes, o senador já estava achando que o partido ia traí-lo, que não ia ter sucesso na próxima eleição, enfim, beleza, riqueza e poder não trazem felicidade, pode trazer conforto, mas não trazem felicidade, então na doutrina espírita a gente sabe que se a riqueza ela é fruto do trabalho honesto ou de uma herança, não há nenhum problema porque o trabalho é uma lei divina, então não há nenhum, e a riqueza promove o progresso, mas eles nos esclarecem que é uma prova mais perigosa do que a miséria, porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, então é mais perigosa do que a própria pobreza, então a gente vai ficar com medo e sequestros, vamos estragar os nossos filhos dando tudo que eles não precisam e eles vão se atrofiar e vão depois mais tarde competir com aqueles lá no mercado de trabalho que acordam cedo, que aprenderam a valorizar, que sabem ganhar dinheiro, não é que tem garra, que tem determinação e eles não vão conseguir competir com eles, e aí vão para as drogas, para farra, exagerar, nós vamos desencarnar e a nossa família vai ficar despedaçada disputando a herança que nós deixamos, ou a gente vai ficar preso aos bens materiais ainda aqui na terra, porque onde está teu tesouro, está aí também o teu coração, então riqueza não vai trazer alegria de viver, ah Nazareno, eu fico feliz quando eu me apaixono, quando eu queria seduzir, eu queria ser um Doruan, um Casanova, eu queria encontrar minha alma gêmea, e o que é que nós encontramos? Algemas, as lesões afetivas que são grandes tragédias, grandes crimes nos ensinam emano no livro Vida e Sexo, que passam despercebidos e que são verdadeiras tragédias e nenhuma vai ficar sem a devida reparação, e Alberto Almeida brinca, diz que depois a gente vai ficando velhinho, vem o Parkinson, e em vez de alma gêmea vira almas que gemem, só aquela tremedeira, almas que gemem, então não existe alma gêmea, nem a gente vai encontrar, mas isso é bobagem, ah Nazaré, mas quando eu me apaixono eu fico feliz, só que os médicos já descobriram que a paixão é uma descarga de neurotransmissores, de dopamina, ocitocina e de metil, alguma coisa minha, um nome bem comprido que até eu já não decorei, a paixão é uma ilusão, a gente fica topado, é como se fosse uma droga, a gente fica fora de si, fica diferente, é verdade, e toda a paixão passa, graças a Deus, seis meses, um ano, um ano e meio, no máximo, e se morar junto, aí que passa ligeiro, depois que comem aquele sal junto, como a gente fala lá no Ceará, vê que é tudo igual, só muda a impressão digital, então se paixão é igual a uma ilusão e vai passar, será que vale a pena abandonar meu marido, minha esposa, meus filhos, por causa de uma ilusão, que a gente não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem idealizada que não corresponde à realidade, aí depois, você mudou, não, não mudou, você que se apaixonou por uma imagem que não era verdadeira, então muito cuidado com a paixão, não é? A gente ter essa lucidez, ah, mas quando eu me aposentar eu vou ser feliz, conversa essa, não, aposentar, quando eu vou lá no INSS contar meu tempo de serviço, você sabe o que acontece quando a pessoa aposenta? Eu já trabalhei no INSS, depressão, a aposentadoria é uma das grandes causas de depressão porque a pessoa fica inativa, não se sente mais útil, fica ali em casa olhando para as paredes, não é? Ou então vira jaquetu, você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí à toa, vai ali na farmácia comprar os remédios, já que tu é aposentado, vai pegar os netinhos na escola, a gente vira mordom da família, então também aposentar também não vai trazer alegria de viver, não é? Vamos aposentar mais, é para trabalhar mais aqui no movimento espírita, na UZ, nas casas espíritas, não é? Vamos aposentar para isso, vamos estar sempre trabalhando, Nazareno, o que é que você sugere então? Vamos lá, dicas para a alegria de viver, a siglazinha de age no bem, o A é de amorosidade, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo do mesmo modo que a gente se ama, então a primeira regra é o amor, a segunda que é um pouquinho esquecida é a gratidão, a gente agradecer por todo o bem que nos acontece, pelo mal que deixa nos acontecer, não é? Eu vim com o Salomão no carro, infelizmente ele é um rapaz consciente, vindo devagarzinho, mas às vezes os bons espíritos nos livram de problemas que a gente nem sabe que iria acontecer, nem fica nem sabendo, então agradecer pelo mal que deixa nos acontecer, e agradecer pelo mal que nos acontece também, porque o mal que nos acontece é na verdade um bem, mas só mais tarde a gente vai reconhecer isso, ensina Francisco Canto Xavier, vejam, então os nossos irmãos do Seixão Noê, não é daquela filosofia oriental, eles exercitam muito a gratidão, como isso é importante para a gente, para a gente estar nutrindo alegria, não é o contentamento, quando uma vez eu fiz um concurso, e não foi bem sucedido, e aí quando eu cheguei em casa, aí eu abri uma mensagem de Emmanuel, no livro, na revista O Reformador, da Federação Brasileira, e ele estava comentando uma mensagem de João Batista, quando ele diz assim, soldados, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, aí eu aprendi a lição, não é acomodai-vos com o vosso soldo, não, não é isso que ele falou, mas contentai-vos, agradecer, chegou ali o salarizinho no final do mês, que bom senhor, que o senhor me concede mais um salário, mais um mês de ajuda, é a providência divina nos ajudando, a gente sempre quer mais, sempre está vendo o vizinho, o vizinho está ganhando mais, trocou de carro, a gente já fica sofrendo, não é? Não, então agradecer, ter esse contentamento, então a gratidão muito importante, e o espiritismo, que vai nos ensinar o evangelho de Jesus, em toda sua beleza, que é o roteiro para a verdadeira felicidade do homem, é o evangelho do Cristo, não é? e a gente vai colocar agora alguns quadros, comparando, por isso que eu pedi para vocês virem para cá, porque as letrinhas estão pequenas, comparando a doutrina espírita com outras religiões, com outras doutrinas dogmáticas, não é nenhuma crítica não, mas é mostrando como a doutrina espírita é moderna, como ela está de acordo com o pensamento de Jesus, e como ela nos traz a alegria de ver, não é? Veja que no passado nós acreditávamos em deuses vingativos, deuses que castigavam os homens, não é? Vocês lembram dos deuses gregos, que tinham inveja dos homens, etc, nos perseguiam e vem Jesus e nos apresenta um Deus Pai, e a doutrina espírita, Kardec nos ensina, que Deus, nosso Pai é único, perfeito, imaterial, onipresente, soberanamente justo e soberanamente bom, nosso Pai é perfeito, olha que maravilha, não é? E ao contrário de outras doutrinas e religiões, antes doutrinas como o pecado original, agora não, Jesus vem dizer que nada disso, a cada um segundo as suas ordens, sobras, antes, a culpa agora, a responsabilidade, vocês lembram da mensagem, pensar de André Luiz? Deixa eu colocar aqui rapidinho, vale a pena, vou colocar só um trechozinho dela, por causa do tempo, tá? Tá no livro, Respostas da Vida, do Estudo de Fusão Espírita de Araras, pensar André Luiz para Chico Xavier, ele fala sobre a importância do pensamento, olha o que ele vai dizer para a gente, Deus é amor, e não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa, e se corrige, ante os falsos conceitos, que alimente com relação a Deus, eu vou repetir com outras palavras, Deus é amor, e não castiga ninguém, a gente mesmo é que se culpa, e a gente mesmo é que se corrige, porque a gente programa a nossa reencarnação, a gente assume sofrimentos, às vezes desnecessários, porque a gente não compreendeu a infinita misericórdia do nosso Pai Celestial, tá lá no Evangelho dos Espíritos, que temos os tormentos voluntários, a gente não precisava sofrer, e a gente cria aquele sofrimento para a gente, então vejam como, precisamos mudar a nossa visão sobre Deus, e como a doutrina espírita nos ensina isso, de maneira belíssima, então culpa não, responsabilidade, penas eternas não, nós sabemos como está, na primeira epístola de Pedro 4,8, meus amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, sacrifícios, a gente fazia sacrifício de animais, de pessoas, até de crianças, agora Jesus vai nos dizer, duas vezes em Mateus, misericórdia eu quero, e não sacrifício, ele quer misericórdia, quer perdão, ele não quer sacrifício, antes nós fazíamos promessas para os santos, negociadas com os deuses, agora não sabemos que existe uma lei de amor, de justiça e de caridade, que depende da necessidade, e do merecimento da pessoa, não é verdade? antes vivíamos no ascetismo, na clausura, no alto das montanhas, geladas, nos conventos, nos mosteiros, nos... e agora não, os espíritos vêm nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, vivei como vivem os homens do vosso tempo, olha que maravilha, que doutrina fantástica, antes o celibato obrigatório, que ainda tem algumas religiões, algumas filosofias, na Índia ainda tem também, que hoje, não, na doutrina espírita, pode sim namorar, pode casar, mas com amor, e com responsabilidade, não é verdade? Antes nós os medos, éramos chamados de bruxos, de loucos, ou de endemoniados, éramos queimados, vivos, torturados, perseguidos, como queimamos, Joana d'Arca, uma menina, e depois que queimam, o seu corpo, vão dizer, acho que hoje, nós queimamos uma santa, depois de 500 anos, a igreja reconhece seu erro, e canoniza Joana d'Arca, hoje ela é padroeira da França, é santa Joana d'Arca, somente porque era médio, porque escutava as vozes, Santa Catarina, de Santa Margarida, de São Felipe, de São Luís, o patrono da França, conduzindo os exércitos da França, para a libertação do povo inglês, contra o povo inglês, antes a hierarquia rígida, agora nós temos agora médios, é trabalhadores, são intermediários, somos bem feitores, podemos ser iluminados, com a ajuda dos bons espíritos, antes a hierarquia rígida, agora fraternidade, irmandade, não é porque, não, não é porque obedecer, nós somos irmãos, não há hierarquia sacerdotal organizada, antes a obediência cega, agora liberdade, antes a cetismo, agora altruísmo, jejuns, não, agora temperança, também a gente exagera na comida, não é, vamos ter mais temperança, restrições alimentares, não podia comer carne, não comia carne de bicho, que tivesse a perna assim, o pé fendido, não, agora alimentação, conforme a constituição, ensina o livro dos espíritos, antes a necessidade de rituais, agora a transformação moral, pecados e castigos, não, agora nós sabemos que a lei de Deus está escrita onde? Na consciência, então a consciência de paz, nos absorve, a consciência de culpa nos condena, não é, porque a questão 621 fala que a lei de Deus está na consciência, a gente tem que saber disso, é importante o auto perdão, o auto amor, para a gente não sofrer no mundo espiritual, outras doutrinas dogmáticas, por exemplo, o materialismo, o materialismo, eu já falei para o meu pai, papai, o senhor é materialista, se o senhor não concorda com as religiões, não tem problema, mas não fique desfazendo da gente, não, porque às vezes ele brinca assim, não é, é uma pessoa maravilhosa, mas ele não acredita em Deus, e eu disse, papai, quais são os frutos do materialismo, da sua doutrina? O senhor é a favor do suicídio? Não, não sou a favor do suicídio, não, do aborto, o senhor é a favor? não, não, de jeito nenhum, o senhor é a favor do crime, da corrupção, da sonegação, da fraude, da maldade, da irresponsabilidade? Não, nada disso, olha, pois esses são os frutos do materialismo, se o senhor não concorda com isso, não divulgue a sua doutrina, porque os seus frutos são maus, enquanto que na doutrina espírita, vamos ter a fé, esperança, justiça, honestidade, defesa da vida, desde a concepção, bondade, responsabilidade, perseverança, resiliência, a palavra chique, resiliência, para botar aqui também, antes, o desespero, revolta, agora a resignação ativa, não é aquela resignação acomodada, resignação ativa, a confiança na providência divina, antes a negação, agora a aceitação compassiva, Chico Xavier vai dizer que 50% da cura, chama-se aceitação, a gente aceitar a doença, e os outros 50% vem com o tempo devagarinho, é o maior problema da dependência química, é a negação, enquanto a pessoa não admitir que tem um problema, ela não vai ser ajudada, não é? Então, em vez de negação, a aceitação compassiva, sofrimento, revolta, agora o sofrimento, com gosto, diz Simão Pedro de Lima, ele diz assim, que espírita não gosta de sofrer, a gente não gosta de sofrer não, mas quando o espírita sofre, ele sofre com gosto, porque ele sabe que é justo, que tem algum motivo, que está reparando, que está se purificando, que é bom para ele, ele sabe disso, então ele não se revolta, ele sabe que ele sofre com gosto, olha que sofre com conhecimento de causa, antes a fé cega, agora a fé raciocinada, ingratidão? Não, agora vamos manter a gratidão, fundamentalismo religioso, agora o racionalismo espiritualista, que nos permite o ecumenismo, nós podemos ser católicos e espíritas, protestantes e espíritas, muçulmanos e espíritas, judeus e espíritas, nos ensina o próprio codificador, veja que ele fazia sempre as preces a Deus, ele não fazia a Jesus, a Bezerra, não, ele dizia a Deus, porque todas as religiões, normalmente em regra, acreditam no Deus, então ele respeitava a todos, mas não tem problema rezar pelos espíritos superiores não, ele próprio ensina isso no Evangelho segundo o Espiritismo, então antes a idolatria de médiums ou de espíritos, não podia questionar o que o espírito falou, o que o médium disse, agora não, nós sabemos que os espíritos nada mais são do que os homens e as mulheres que já viveram aqui na terra, então tem espírito que sabe tanto quanto a gente, tem espírito que sabe menos do que nós, e alguns poucos que sabem mais, então nos dá o crivo, para analisar as comunicações, nos dá lucidez, a Klan Kardec foi o maior pesquisador da mediunidade, da paranormalidade que o mundo já conheceu, e a gente tem esse tesouro que é o livro dos médios, e quem já leu o livro dos médios aqui inteiro, levante a mão por favor, é somente 28,45% levantou a mão, pessoal, Kardec escreveu 30 livros, 29 para ser exato, os 12 exemplares da revista Espírita, cada um por um ano, e mais 17 livros, eu quero que vocês leiam pelo menos 3, só 3, prometem, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos médios, esses 3 são o que tem de mais importante, pelo menos esse a gente tem que ler, senão a gente pode até ser espírita, mas a gente não conhece esse espiritismo, tem que ler a revista Espírita, tem que ler tudo isso, mas pelo menos esses 3 tem que conhecer, está certo? então já vimos aqui, antes karma inexorável, agora sabemos que temos uma lei de causa e efeito, Kardec jamais ouve a palavra karma na codificação, porque ele quis demonstrar que o nosso karma é dinâmico, porque sabemos que a caridade cobrou um montão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, ensina Jesus, vocês lembram daquela mensagem, remuneração espiritual? Ela é muito importante, dá tempo de eu colocar? Hoje não tem horário para terminar, a gente vai até meia noite, não é isso? Olha aqui, livro Perante Jesus, editor ideal, Emmanuel por Chico Xavier, ele vai comentar a segunda epístola a Timóteo 2,6 de Paulo, o lavrador que trabalha, que trabalha, não é pessoal? Deve ser o primeiro a gozar dos frutos, e ele então vai comentar, além do salário moedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual se alentamos alguns dos itens mais significativos, acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo a respeitá-lo, promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora já é diferente, agora é como a gente vê o Eduardo aqui, trabalhando com alegria, desde cedo, a santa, todo mundo com aquela alegria, então, quando é o trabalho com prazer de servir, agora já é diferente, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontrem em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as de todo, completamente todo o nosso carma, suprimindo de todo, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Emmanuel Chico Xavier, Remuneração Espiritual perante Jesus, da Editora Ideal. Vale a pena a gente mostrar essa mensagem? Realmente é importante e não é muito conhecida. Antes nós tínhamos medo dos demônios em vez dos anjos, agora sabemos que são nossos irmãos, não é mais jovens, que são nossos personal trainers, ou nossos irmãos mais velhos, os anjos que nos auxiliam. Antes era proibido questionar, agora o livre pensamento. Antes, livros proibidos, index, librorum, proibitorum, na doutrina espírita não, nós podemos ler qualquer coisa. Kardec pede para a gente ler até, os livros contrários à doutrina espírita. Olha a isenção do codificador. Mas é bom conhecer as boas obras, porque tem muita literatura aí, que se diz espírita. Então, conhecer as boas obras, prestigiar os bons autores, a gente conhece a saber disso, mas não tem nenhum livro proibido, não. roupas proibidas, não, agora vestimenta conforme a ocasião. Antes trabalho era castigo, agora trabalho é bênção. Antes o dízimo obrigatório, a gente sofria muito com o dízimo obrigatório, e agora não tem dízimo. Olha que maravilha. E a contribuição é voluntária, só que no livro dos médiuns, vocês estudam, não é? Vamos ver como é que está o nosso estudo do livro dos médiuns. Vou pegar aqui uma mensagem. Rapidinho aqui também. Vamos lá. Caridades. A palestra sobre o poder do amor e da compaixão. Nessa palestra, lá no finalzinho, a gente faz um estudo. E olha o que Kardec falou. A gente comenta sobre o dízimo, Jesus falou sobre o dízimo, não é? Vocês depois podem estudar. Olha aqui, capítulo 30. Kardec apresenta um regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas. É para a gente ajudar a casa espírita ou não? Vamos ver o que Kardec disse? Artigo 15. Livro dos médiuns. Para se proverem as despesas da sociedade, os sócios titulares pagarão uma cota anual de 24 francos. E os associados livres, que eram aqueles que não tinham direito a voto, uma cota de 20 francos. Eu não sei quantos são 24 francos hoje, porque hoje na França é euro, não é? E essa época é muito antiga, não sei quanto é. Mas era para manter a sociedade parisiense de estudos espíritas, que não tinha nem trabalho social. Era só a divulgação, o aluguel da casa, não é? Pouca coisa. E ainda tinha uma joia. Para você ser admitido como sócio, titular, votante, tinha que comprar uma joia, no valor de 10 francos, ensina o livro dos médiuns. É um modelo que ele traz para a sociedade de espíritas, não é? Então, a gente lembrar que a gente deve também, apesar de não ter dízimo, a gente tem o dever de se associar às nossas casas e colaborar. Pessoal, essa doutrina precisa chegar a muitos outros corações. Eu estava conversando com o Carlos Campetti, aliás, o irmão do Geraldo, que é diretor da Federação Brasileira. Eles, Nazarene, nós estamos com um programa de TV aberta hoje no Brasil, chamado Entre Dois Mundos. Você já ouviu ele falar? Na TV Brasil, é uma TV de canal aberto, não é? Uma TV do governo. É só procurar lá, TV Brasil, todo sábado, de uma da tarde até uma e meia. O programa é excelente. E ele me diz, Nazareno, se a gente não arrumar patrocínio, nós vamos ter que encerrar a exibição do programa. Os evangélicos têm cadeias de televisão, não é programa, não tem cadeias de televisão, inclusive fora do Brasil. E a gente não consegue manter um programa de TV no canal aberto? Vamos ajudar, vamos ajudar, não é? Eu devo a minha vida à doutrina, eu teria me suicidado se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita. Eu era ateu, fui ateu 12 anos, não é? Então vamos prestigiar e ajudar as casas espíritas também, não é? É a única religião, no sentido amplo da palavra, que não remunera os seus dirigentes. Somos todos voluntários. Então a renda é para ajudar a divulgação e assim por diante, não é? A morte antigamente separava mães e filhos, agora sabemos que estamos sempre juntos, que o amor nunca morre. Antes mistérios, agora respostas lógicas e racionais. Antes segredos reservados ou iniciados, agora o Espírito de Verdade nos ensina. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instrui-vos. Vamos estudar, pessoal, eis o segundo, não é? Antes disciplina rigorosa, agora disciplina saudável, dos bons hábitos. Antes eu sofria muito com essa frase, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vocês sabem quem disse essa frase? Porque eu pensava assim, não é? Eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu disse, viste, eu estou elascado. Porque eu não estou fazendo nem um porcento que os bons espíritos recomendam. Quem disse essa frase, a quem muito foi dado, não será cobrado? Jesus, é atribuído a Jesus. Só que Jesus, tinha dois discursos diferentes. Quando ele falava aos fariseus, doutores da lei, ele era muito firme, enérgico, ele não tinha nada de meigo, rabi da Galileia, quando falava com os fariseus, doutores da lei. Chamava de hipócritas, túmulos caiados, brancos por fora, machinho de podridão, iniquidades por dentro. Chamava de raça de víboras, até quando vos suportarei? Ele era muito firme com eles. E aquilo era amor. E quando ele falava aos pecadores, era diferente. A mulher adulta, ele está lá, ele afasta todos aqueles que lhe perseguiam, dizendo que aqueles que estivessem pecado, atirem a primeira pedra. E depois ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá, e de futuro, não tornes a pecar. Aí sim. Então era o ânimos, e ânima, a personalidade masculina, e o feminino na integridade de Jesus. Então, quando ele falou, a quem muito foi dado, muito será cobrado, para quem ele estava falando? Para um fariseu, um doutor da lei, ou para um pecador arrependido? Para um fariseu, um doutor da lei. E foi Allan Karteck. No Evangelho segundo o Espírito, diz que nos dá a melhor interpretação dessa frase de Jesus, dizendo, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. A gente nunca fala isso, mas é assim que Karteck diz. Porque Jesus nos fala que tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele, receberemos desde agora, e no mundo maior, em cento, por cento, cem vezes mais, tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele. Falando da recompensa, do galardão, a mensagem de Jesus é de esperança, é de alegria. E a gente sabotou, a gente só fala a parte da condenação, a parte negativa. A mensagem dele é de esperança, de renovação, não é? Então, olha que doutrina fantástica. Antes, privilégio para alguns, agora meritocracia, salvação gratuita? Não, mas cada um segundo suas obras. E olha que doutrina fantástica. Antes, não é? O medo, agora a gente já sabe que com o conhecimento, a gente vai fortalecer a fé e superar as nossas imperfeições morais. Antes, a feiura era uma coisa ruim, a pessoa nascer feia era uma coisa muito ruim. Qual a doutrina espírita? É uma coisa boa. Emmanuel diz que a feiura é como se fosse uma proteção espiritual, uma armadura do Espírito. Vocês já viram alguns dos missionários de Jesus? Mano Tereza de Calcutá, era bonita fisicamente? Irmã dos da Maíra, era bela? Não. Chico Xavier, era um homem bonito? Não. Francisco de Assis, dizem que era feinho de doer. Será que esses homens e mulheres extraordinários fossem muito belos? Isso não ia prejudicar a missão deles? O pessoal não ia tudo se apaixonar? Não ia ser pior? Então, eles pedem para vir feinhos, para cumprir a sua missão. A gente vê lá no livro Missionários da Luz, e os superiores pedindo para vir com defeitinho de nascença, para que isso não comprometa a sua reencarnação. Olha, então quem nasceu lá no Ceará, que nem eu com essa cabeça gigante, está protegido. Que maravilha, está protegido, né? Olha, que doutrina fantástica, não é? A pobreza, agora a pobreza a gente sabe que é segurança, a dor, é uma mestra amiga, a doença, é um dreno purificador, não é? Ela nos reeduca. Vai dizer André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, que a reencarnação no corpo físico, funciona como um carvão milagroso, uma esponja que vai absorvendo as imperfeições, que trazemos no corpo espiritual, no perispírito. Olha, então a doença muitas vezes já é o nosso próprio tratamento. Por isso que nem todo mundo fica curado, com os médios curadores, na igreja protestante, na católica, não, por quê? Porque a doença muitas vezes é o nosso próprio tratamento. Quantas vezes aquele tumor não está como se fosse um aspirador de pó e colocando para fora tudo que tinha desarmonia no nosso corpo espiritual. Então a doença também, de tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Nos ensina, não é Paulo de Tarso. Antes a solidão, agora a solidariedade. Sofrimento não, nós sabemos que é um aprendizado, é para a gente despertar, para a gente aprender alguma coisa. A salvação era difícil, agora a salvação é muito fácil. Como é que é a salvação na doutrina espírita? Vocês se lembram? Exatamente. Bem facinho. Kardec vai estudar no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Cadê aqui? Não é para cá. Ele vai trazer o capítulo 15 e vai nos ensinar de que precisa o Espírito para ser salvo. O Espiritismo tem salvação, sim. O pessoal diz que não tem, é porque não estuda, mas está lá. O título do capítulo é Fora da Caridade e não a salvação. Então ele fala que quando Jesus retornar em toda a sua glória, em toda a sua majestade, é o quê? Quando a Terra deixar de ser mundo de expiação e se tornar um mundo de regeneração, onde os Espíritos endurecidos não terão mais autorização de reencarnar. Muita gente já não pode mais reencarnar na Terra. Chico Xavier diz que desde a Segunda Guerra Mundial, muitos Espíritos não têm mais autorização de reencarnar. A transição planetária começou com a doutrina espírita, dizem os Espíritos. Já não dizemos mais que os tempos estão por vir, mas que os tempos são chegados. Agora, André Luiz nos ensina que é necessário limpar os umbrais da Terra. E por isso tem muita gente atrapalhadinha ainda recarnando. Mas é talvez a última oportunidade. E Jesus estabelece o único critério para saber quem vai passar à esquerda, os que emigrarão daqui, os bodes, de quem vai passar à direita, as ovelhas. E qual é a única coisa que Jesus pede para saber quem vai passar à esquerda ou à direita? Para a gente feliz para casa hoje. Porquanto tive fome, vós me deixaste de comer. Tive sede, vós me deixaste de beber. Careci de teto e me hospedaste. Estava estrangeiro e me acolheste, não é? Estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério. Não precisa ser espírito, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, aceitar Jesus, ser batizado. Não. Precisa fazer o que ele pediu. Ele só pediu caridade. Combater o vício mais radical, que é o egoísmo, questão 913 de Livros Espíritos. Não é que cada um pode fazer, mesmo quem é ateu, quem é materialista, pode encontrar a salvação. Pode continuar reencarnando na Terra, que vai sonar um mundo muito melhor. Só que também na questão 886 de Livros Espíritos, Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus. E nós vamos aprender agora a caridade moral, que é benevolência para com todos. É ser bom para todos, assim como o nosso pai faz nascer sobre o sol, sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos. É ser bom com os políticos, com os nossos homens e mulheres públicas, não é que a gente não tem sido. A gente tem sido muito descaridoso, indulgência para com as imperfeições alheias, indulgência e clemência para o defeito do próximo. E o último é o quê? Perdão das ofensas. Ele não falou perdão das ofensas dos outros, não é perdão de todas as ofensas, inclusive das nossas. É também auto-perdão. Isso também é caridade. Precisamos nos perdoar para cumprir o mandamento maior de amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Voltamos lá então. Então a salvação aqui, bem facinha, já sabemos que é só fazer a caridade. Antes a ansiedade, já sabemos agora que tem uma programação espiritual, que Deus é soberanamente justo e bom. Antes a inveja, agora a piedade. Filhos difíceis, qual a doutrina espírita? É uma coisa boa. Olha que coisa curiosa. Lá no livro Nosso Lar, Dona Laura vai dizer a André Luiz que quando lhe entregam crianças para ela tomar conta, o seu bônus ou hora, a sua remuneração espiritual, que está muito de acordo com a cada um segundo suas obras, na verdade, é contado em dobro. Ora, pessoal, tomar conta de crianças naquela coluna espiritual maravilhosa, é muito fácil, não é? Agora, tomar conta de crianças aqui na Terra, no mundo de expiação e provas, quanto é que tem o seu bônus ou hora? Por dez, pelo menos, não é? E se o menino for difícil? É por cem, por mil. E está lá no Evangelho segundo o Espírito Jesus. O Espírito Santo Agostinho, no item da ingratidão dos filhos para os pais, vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. e Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Olha que doutrina fantástica. Até menino difícil é uma coisa boa com a doutrina espírita. Maravilha, não é? Vamos lá. Problemas, não. São desafios evolutivos. Provas são oportunidades de crescimento, de evolução, de melhoria. Transtornos sexuais têm explicação, têm acolhimento, têm orientação segura na doutrina espírita, apesar que no movimento tem opiniões diversas, eu tenho palestras sobre a homossexualidade também, não é? Vale a pena a gente estudar é o assunto. Assombração, não, agora sabemos que os espíritos são gente como nós. Sofrimento alheio, agora a gente vai fazer caridade, mas é sem salvacionismo, sem sofrer, porque os outros estão sofrendo. Porque cada um tem o seu momento, tem a sua evolução e a nossa missão é nos aperfeiçoar. Antes o suicídio é a pessoa ir para o inferno eterno, agora não, sabemos que o aprendizado é intensivo, o sofrimento é variável, mas nunca é eterno e que ninguém está fora das mãos de Deus. A única certeza no suicídio é o desapontamento, ensina o livro dos espíritos. Nenhuma desencarnação é igual a outra, tem atenuantes, tem engravantes, o louco, que é a palavra antiga do doente, do deprimido grave, do esquizofrênico, não sabe o que faz. E aqueles espíritos que induzem ao suicídio são mil vezes mais culpados do que o próprio suicida. Então, a gente tem que estudar para conhecer, não é? Antigamente, os suicidas não eram nem sepultados no mesmo cemitério. A igreja não rezava missas para suicidas. A irmã de Divaldo, Nair Franco, se suicidou, a irmã mais velha. E a sua mãe, Ana, foi pedir ao sacerdote uma missa pela sua filha. E ele disse, não, minha senhora, vou direto para o inferno. Não, não fazemos, celebramos missas pelos suicidas. E ela se revolveu, disse, que Deus é esse que não compreende, não perdoa a minha filhinha que eu não sabia o que fez. Foi por até uma desilusão amorosa. Então, vejam, como tudo isso mudou, graças a Deus, mas como a doutrina espírita nos esclarece, nos ilumina, como nós podemos ajudar os nossos irmãos que se suicidaram. Previnindo, sobretudo, divulgando a doutrina espírita que é o melhor antídoto contra o suicídio e contra a loucura, ensinam o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente não divulga, a gente não auxilia as casas espíritas. E aí as pessoas cometendo suicídio, indo para as drogas, com a mediunidade torturada, nem sabe, são médiuns muitas vezes. Quantas mãezinhas chorando, um filhinho arrebatado pelas garras da morte. E a gente não divulga, não ajuda, não esclarece, tem vergonha de dizer que é espírita. A pessoa, você é espírita? Sou. Você é espírita? Ah sim, sou simpatizante, sou espiritualista e tal. Pessoal, aquele que me confessar diante dos homens e me testemunhar, eu confessarei, testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus foi firme, corajoso e ele é o nosso modelo, é o nosso guia, não é verdade? Então, nada de moleza não, vamos em frente. Antes, culpa remorsa, agora, auto-perdão, reparação, renovação, não ficar sofrendo com arrependimentos mórbidos, com culpas paralisantes, não. A ilusão da matéria, agora, a realidade espiritual. A velhice era uma coisa ruim, agora é uma coisa boa, é a melhor idade mesmo. Porque a gente não está mais ainda sob o instinto de conservação tão elevado, a gente não está sob o império dos hormônios, que a gente erra muito quando a gente é jovem, até se torcerona, quanta bobagem os jovens fazemos. E nós já temos mais sabedoria, é a época que a gente menos erra, que a gente aprende, que a gente ensina, a gente está se desapegando da vida, a morte é muito mais fácil porque a gente já está velhinho, já está se desapegando, dinheiro, aposentadoria, mal dá para comprar o remédio. O corpo já mudou, a gente não tem mais aquela vaidade, tudo é vaidade, tudo é bobagem, aí a gente vai se desapegando, já fica vendo os entes queridos que vêm nos receber, nos acolher. E a morte é muito mais fácil. Leia um livro, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, para o Chico Xavier, cinco casos de desencarnação, narrados em detalhes do ponto de vista espiritual. Como é bom a gente desencarnar velhinho, doentinho, é uma maravilha. Então, estamos mais perto de retornar, para o mundo espiritual, que é a verdadeira casa da gente, é onde tem a família por laço da afinidade, é muito melhor do que a família sanguínea da gente. E a gente está mais perto de retornar como crianças, não é? E tem ali sete anos de maravilha, de brincadeira, sem preocupação. Ao lado da nossa mãezinha querida, que maravilha que é a reencarnação. A morte, a morte é liberdade, é passaporte para a vida plena, é libertação. E por fim, Nazareno, eu gosto muito do Espiritismo, mas eu assisti o filme, eu li o livro, e fiquei com muito medo do tal do umbral. Vocês têm medo de ir para o umbral? Tem não? Tem medo não? Ou é porque já estão conformados que vão? Às vezes o problema é esse, às vezes a gente já está conformado que vai, não é? Nada disso, vamos, que babagem, o negócio de umbral, vamos ver isso aqui. Vamos tirar o medo do umbral? Não perdeu o medo do umbral, vou botar aqui um slide. Bom, e se formos para o umbral? Um palestrante espírita, Frederico Menezes, de Pernambuco, esteve lá em Fortaleza, na época que eu morava lá, e ele tirou o medo da gente para o umbral, ele disse assim, pessoal, não tenho medo de ir para o umbral não. Aí todo mundo ficou se perguntando, por que? E ele falou, é porque lá vai estar 100 gente conhecida. Vocês vão encontrar o pessoal de Barretas e da região toda aqui, até o pessoal do Centro Espírita, Eduardo, você aqui, pois é, meu amigo, fazer o que? Sandra, também estamos aí, qual o problema? E aí eu já, e aquela pessoa complicada, ah, você eu tinha certeza que você vinha para cá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu já falei para minha esposa, eu disse, Fernanda, quando eu desencarnar, coloque uma placa, um crachá bem grande escrito trabalhador, que é para quando eu chegar lá no umbral, o pessoal, mas Nazareno, você que era um palestrante internassobral, você aqui no umbral, é, mas vinha aqui, mas foi a serviço. Estamos aqui, mas é a trabalho, e vamos dar palestra no umbral, fazer curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, no umbral, as inscrições já estão abertas, quem quiser se inscrever, fazer culto do evangelho lá, claro, meus amigos, floresça onde for plantado, nos convida de Valdo Franco, porque eu vou ficar me lamentando oito anos, como ficou André Luiz lá, com a tal da muquerela, murmúrio, queixa, reclamação e lamentação, não, vamos o que, trabalhar no bem, a gente vai melhorar a nossa sintonia vibratória, e vamos poder ver os espíritos bons, que estão desde sempre lá, tentando nos ajudar, quantas vezes a mãe de André Luiz tentou auxiliar, ele não via, ele não permitia ser ajudado, o ministro Clarencio, ministro de nosso lar, frequenta um umbral, tentando resgatar André Luiz, então, a gente não tem que ter medo de ir para um umbral, não, lá no livro Nosso Lar, diz que quem vai para as regiões umbralinas a trabalho, tem direito ao bônus hora também multiplicado, em dobro, e tem direito a uma alimentação com mais sustância, mais forte, eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, um dia Chico Xavier estava com as suas amigas, vocês já, vocês lembram também que o livro Seu Inferno nos ensina e que a terra já é uma espécie de bugatório, nós já estamos num mural, aqui já é um umbral, aqui já é um purgatório, e purgar, significa limpar, purificar, meus amigos, se Deus quer a suprema inteligência do universo, soberanamente justo e soberanamente bom, achar que a gente precisa passar algum tempo lá nesse lugar de purificação, é para o nosso bem, vamos ficar lá também alegres e satisfeitos, tudo é para o nosso bem, aí Chico, disse para algumas amigas, minhas irmãs, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu, ela sorriu, achi, quando você for para o céu, lembre-se da gente, não se esqueça de nós não, por favor, tá? Aí ele disse, acho que vocês não estão entendendo, o céu que eu estou me referindo é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino, eu quero ir trabalhar como médium no Umbral, ajudando meus irmãos em sofrimento, olha como é que são os bons espíritos, querem ir para lá e a gente com medo ir para lá, lá está sim de mães, de espíritos superiores, o ministro Clarencio frequenta o Umbral, então o nosso orientador espiritual diz assim, Nazareno, o Umbral é como se fosse um spa do espírito, você sabe o que é spa? É aquele lugar que a gente paga para passar fome, é uma coisa horrorosa, o povo acorda a gente bem cedinho, senhor Nazareno, vamos malhar, aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, fazer musculação, hidrogenato, aquela coisa, que aumenta a fome, né? Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem folha, né? Essa salada de isso, de tomate, de agrião, de couve-flor, de espinafre, de rúcula, não sei o que, é um verdadeiro matagal, você fica ali, né? Aí você encontra um pedacinho de alguma coisa grelhada, muito pequenininho assim e tal, e é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, né? Você fica lá assim, ruminando e tal. Não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no umbral? Ou no spa? No spa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente paga para lá, a gente emagrece, melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora a depressão, é fundamental a atividade física, é cuidar do corpo e do espírito, é fundamental a atividade física para combater a depressão. Melhora a autoestima, melhora o sono, melhora a estoperose, melhora tudo, pessoal, porque esse nosso corpo é feito para atividade física. Arruma até mais emprego, diz que quem está bem cuidado tem mais chance de arrumar emprego que quem está relaxado. Olha, nessa época de crise, de desafios evolutivos, vamos, então. Então, ele me diz, Nazareno, umbral como se fosse o spa do espírito, que a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, dos apegos, do materialismo, dessas bobagens que a gente tem aqui, a gente vai sair de lá muito melhor. Aí eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de espada e espírito? Ele disse, tem, tem um jeito de não passar. Mas como é que é? Fazer uma dieta aqui na terra. Uma dieta? É assim. Utilizar o alimento das almas. Quem lembra qual é o capítulo, qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar? O amor. O amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação. Se nós utilizarmos essa dieta do amor aqui na terra, nós não precisaremos passar pelo umbral. Não é verdade que todo mundo passa pelo umbral. Quem fala isso está mal informado. Dona Laura, do livro Nosso Lar, vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Ela não passa pelo umbral. Irmão Jacó, muitos outros. Se a gente for lá, vai ser a trabalho, a serviço, está certo? Então, nada de mesmo. Olha que doutrina fantástica. Tudo é para o nosso bem. Não temos que ter medo de nada. Nós somos super-homens, super-moças. E não existe a criptonita. Nós somos imortais, indestrutíveis. Somos filhos do Altíssimo, todos nós, como ensina o Salmo 82. E para a gente ir concluindo, a alegria de viver de Francisco de Assis, abandonou a riqueza, passando muita fome, muito frio, clara também, e nunca mais ele teve depressão. Francisco teve depressão. Mas é depois que ele inicia a sua missão, que ele descobre com a sua missão aqui na Terra, nunca mais ele vai ficar triste, vai estar sempre cantando, louvando. Para encerrar, a gente vai colocar o cântico das criaturas de Francisco de Assis. Olha a alegria de Chico Xavier. Olha aqui a gargalhada de Chico ao lado de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, o maior médio de curas e materializações luminosas que o mundo já conhecia. Ambos eram como se fossem crianças, adoravam cantar caos, piadas singelas, se divertiam. Dizem que a maior característica de Chico não era a humildade, não, era a alegria de viver. E ele dizia que a sua maior alegria era ser médium. Que paradoxo para mim, tanta gente com essa faculdade abençoada de fazer o bem, lamentando a mediunidade. Quando podia transformar aquilo em instrumento para a sua felicidade futura. E para terminar, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação. Vocês conhecem a vida de Jerônimo? A gente vai falar rapidamente, Jerônimo era um rapaz saudável, ele era muito alto, por isso que ele ficou com o apelido de gigante deitado. Ele gostava de jogar futebol, e era forte e tal. E naquele tempo antigo, ele é da época de Chico, passava os filmes do Tarzão, o rei das selvas. E ele assistia, gostava muito de cinema e tal. Aí quando ele chegava em casa, no banheiro, ele olhava no espelho, ele batia no peito e dizia, ei Tarzão. Ele se achava o Tarzão. E para a sua felicidade, ele se tornou espírita. E mais tarde, um dia participando de um grupo mediúnico, o médium disse assim, eu trago a mensagem aqui para um tal de Tarzão. É comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho. Ele guarda aquele conselho, se prepara. Depois de alguns meses, ele vai assistir ao filme E o Vento Levou, quatro horas de exibição, não tinha lugar para sentar, ele ficou em pé. Quando termina, ele tem que sair carregado pelos amigos. Um artrite hematóide progressiva, incurável se instala, ele vai para as muletas, para a cadeira de rodas e de lá para uma cama, onde vai ficar completamente paralítico. Um dos olhos adoece, tem que ser extraído e colocado uma prótese. Seis meses depois, o outro também, ele vai ficar cego, completamente, e completamente paralisado numa cama. E o que o senhor me fazia? Ficava se lamentando, chorando, reclamando da vida. Dava palestras, contava causas, declamava poesias, cantava, levava alegria por onde ele fosse. As pessoas vinham chorando, se consultar com ele, conversar com ele. Quando ele deveria se lamentar? Que exemplo que foi, Jerônimo Mendonça para a gente. Viajava o Brasil inteiro numa comba e depois numa caravan. Diz que uma vez ele estava correndo muito com um amigo, um amigo dirigindo, e aí a polícia rodoviária parou, e aí, meu amigo, você está em alta velocidade? Não, é porque eu estou levando uma pessoa muito doente aqui. O guarda foi lá atrás, abriu a cortina, e quando viu, o caso é muito grave, pode deixar que eu vou na frente de vocês aqui para abrir caminho. E ele contava, ria, adorava contar a pial das sigelas, uma vez ele foi para um programa de TV, que ele trabalhou muito, ele fundou três centros espíritas, um abrigo para crianças carentes, era amigo de Chico Xavier, tornou-se amigo de Roberto Carlos, que o ajudava, vamos prestigiar o nosso querido Roberto Carlos, também, que ajudou muito, e ajudou muitas instituições, e mandou-se muitas outras. E aí, ele vai para um programa de TV, e aí, o repórter pergunta, senhor Jerônimo, o que é felicidade para o senhor? Ah, meu filho, felicidade para mim era poder me virar pelo menos uma vez assim na cama, mas eu não posso. Uma senhora que estava assistindo o programa, ligou para a TV, disse, olha, hoje eu iria me matar, mas depois do que o senhor me falou, eu não posso mais cometer o suicídio. Ele tinha insônia, ele era médio, viu os espíritos, sabia porque estava passando por aquela expiação, e aí ele não conseguia dormir, tinha insônia, ia adaptar um telefone ao seu rosto, e ele varava as madrugadas numa espécie de CVV, de centro de valorização da vida, atendendo as pessoas deprimidas, as pessoas desesperadas, que pensavam em cometer suicídio, e ele falando da alegria de ver, do evangelho de Jesus, da claridade, do reino dos céus, que nos aguarda, que somos todos filhos desse pai maravilhoso, cantando e palestrando. Um dia ele foi para um centro espírita, chegando lá, o presidente disse, Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por quê? É porque eu esqueci de lhe avisar que o auditório fica no segundo piso, aqui no segundo andar, e o único acesso é uma escada, pequena e espiral. Se a gente for subir você lá, vamos ter que inclinar a sua cama. Se a gente inclinar a cama, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. Ele disse, não, mas eu venho aqui dar palestra. Mas Jerônimo é perigoso. E ele cego, vai brincar, eu não quero nem ver. E faz a palestra. Retorna ao mundo espiritual, meus amigos. São 50? Não, antes disso. Ele estava uma vez no cinema, apesar de não enxergar, com aquela mediunidade, aquela triste sonora, ele gostava de estar com os amigos e tal. E aí colocaram a cama dele lá no cinema. Já tinha iniciado a sessão, tinha apagado as luzes. E uma jovem chegou atrasada, veio correndo, e no escuro não viu a cama dele. tropeçou e caiu. E aí se levantou, muito indignado, mas não é possível. Para todo lugar que eu vou, está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá está ele. Se eu vou para tal lugar, também, até aqui no cinema. Isso é um absurdo. E o que é que ele vai dizer? Como já tinha o conhecimento da doutrina espírita, o que é que ele diz? É, minha filha, mas também você não para em casa. Olha, meus amigos, ele retorna ao mundo espiritual aos 50 anos, completar a sua missão, a sua expiação. E aparece a Divaldo Franco, que é médio e vidente, completamente saudável, perfeito, feliz, e vai brincar com o Divaldo. Divaldo, o gigante está de pé. E você quer saber de uma coisa, Divaldo? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. É, Jerônimo, por quê? Porque você, quando terminava as suas palestras, muita gente aplaudia de pé, é verdade. Mas eu era muito melhor. Porque quando eu terminava minhas palestras, eu saia carregado pela multidão. Tinha que sair carregado, preso a uma cama. Meus amigos, vejam que essa doutrina é capaz de fazer com um homem como este, paralítico, cego, levando alegria, levando esperança para tantos corações. Não é? Porque como Cristo nos disse, não está escrito, vós sois deuses. Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele acrescenta, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiser, diz. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Para a gente encerrar, a gente vai pedir para alguém fazer a nossa prece. Posso pedir para Francisco de Assis fazer a nossa prece? Tem um filme chamado Clare Francisco. Tem um DVD, é só uma precezinha. Vocês encontram em livrarias católicas, chama-se Clara e Francisco. É o melhor filme sobre Francisco de Assis que eu já vi. É o mais fiel às biografias. Vale a pena ler a biografia antes de assistir ao filme? São três horas e vinte sobre Francisco de Assis e Clara. E aqui no finalzinho ele vai fazer a nossa prece em encerramento. o Cântico das Criaturas que é de sua autoria. Essa é a capa do DVD para quem tiver interesse procurem livrarias católicas. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz a todos. só falta agora ser carregado pela multidão, né? Tchau. Tchau.